E aí galera, vamos jogar American Truck Simulator Vou fazer uma entrega de materiais de escritório Ninguém pra lá, ninguém pra cá, então eu vou nessa Vou dar um viradão aqui Eu tô em Las Vegas Tá, esse caminhão Peter, Peter Bildt Não, não, né, quem, sei lá o que, a outra marca, confundi Os caminhões são todos iguais, aí a gente confunde mesmo Caramba E aí Comecei a fazer uma caveada já Agora que já foi o sinal, eu vou passar direto Caramba Caramba Fazer um monte de cagado aqui Caramba 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 Vamos lá, eu vou pular. Tá aí, bom trabalho, bati pra caramba, joguei mal pra cacete. Eu peguei muito mal, cara, comecei mal batendo, ultrapassando o sinal, muito bom, cara. Esta é a sua rede, não, sua rede, sua sede. Essa é uma garagem bem simples, pode não ser muito, mas é um por menos. Infelizmente você não tem nada pra estacionar lá ainda, então não há caminhões para mim. Quando você ganhar dinheiro, você vai poder comprar um caminhão. Agora eu estimei os metais de trabalho. Eu comecei muito mal, cara. Na hora que eu tô gravando, o nego fica mandando mensagem pra mim, de sacanagem, né, só pra atrapalhar minha gameplay. A hora pra mandar mensagem pra mim, de sacanagem. Roupas. Roupas de La Vegas para Barnstone, Barnstone. Se eu só adireitar aqui o banco, porque fica muito perto, eu não gosto de jogar o banco perto do outro. E aí, cara, esse aqui é legal, esse aqui. A saída é boa. Caraca, eu tô muito retardado aqui. Caraca, eu tô quase escambando. Mecrimas de La Vegas mmmmm? Tres 2 Coelho Coelho A CIDADE NO BRASIL 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 VÍDEO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MIGR УFLOUN continuar jogando até aprender aqui. Valeu galera, até a próxima. Fui.